Fala pessoal, certo? Hoje é um vídeo triste. Estou fazendo esse vídeo aqui mais para homenagear ele, porque foi um cara que desde a faixa branca me motivou muito, mesmo sem eu nunca ter conhecido ele pessoalmente, mas antes dos treinos, antes de uma competição, eu sempre vi os vídeos dele, me motivava, o Leandro Rolô, né? Para quem é do mundo de jiu-jitsu, quantas vezes já sabe que ele acabou falecendo do domingo para o salão da madrugada do domingo, né? Acabou todos esses eventos que vocês já viram aí nas notícias, eu não vou falar aqui, certo? Porque até é meio pesado falar aqui no vídeo isso. Vocês já sabem qual foi o motivo que ele acabou falecendo, mas eu deixo aqui meus pêsames para a família, para a mãe dele, a irmã, o pai, certo? Eu quero acompanhar nas redes sociais, certo? Ele tem um sobrinhozinho pequeno também, desejo força aí para toda a família do Leandro Rolô, oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, ganhou tudo no jiu-jitsu, era uma lenda no jiu-jitsu, agora é uma lenda imortalizada, o legado dele sempre, sempre vai estar aí no jiu-jitsu, Todo mundo que hoje está fazendo jiu-jitsu vai ter um pouco do Leandro Rolô na sua essência, treinando, lutando, porque ele ama fazer aquilo, toda entrevista que ele fazia, que ele dava, ele falava que ele ama mesmo, os títulos vêm, a fama vem, mas ele realmente treinava, era um cara que você via que ele treinava, porque realmente ele gostava muito da arte suave, certo? E hoje se juntou a Ellen Grace, Rawls, Carson, todos que já subiram para o andar de cima, né? Hoje o céu está em festa recebendo o Leandro Rolô, que era um cara carismático, pelo que aparentava pelos vídeos que ele postava dele dançando, sempre na luta, era um brincalhão, então era um cara que realmente tinha um coração enorme, Era querido por todo mundo dentro da arte suave, até mesmo os adversários, adversários não, rivais de campeonato, alimeiravam muito ele, mas deixa aqui, vai ser um vídeo curto pessoal, vou deixar aqui nos comentários, alguns highlights dele, certo? Pra vocês assistirem, certo? De um jeito, lembrar sempre dele, lutando assim bem, fazendo o que ama, vamos tentar ser forte nesse momento, né? Beijo, tipo, foi um bate pra mim, assim que acordei, eu já fui, o celular não imaginava, certo? Isso, e vi nas publicações o pessoal falando do Luto, Leandro Rolô, já fui tentar pesquisar, saber o que era, e acabei descobrindo, mas é isso pessoal, força pra família mais uma vez aí, força pro mundo de Jiu-Jitsu, hoje o Jiu-Jitsu fica órfão, De uma grande lenda, que tinha 33 anos, mas, pô, com certeza essa década, 11, 12 vezes campeão mundial ainda, porque realmente fazia, porque gosta do esporte, tá bom pessoal, então, é, pô, até um vídeo triste, só que pra deixar aqui pro posicionamento, como era muito fã dele, quis fazer esse vídeo, certo? Pra deixar aqui uma homenagem pra ele, certo? E que, pô, ele era, é, e sempre vai ser querido pelo mundo do Jiu-Jitsu, pelos amigos dele, realmente quem admira, admirava ele como pessoa, mais uma vez eu falo, nunca vi ele pessoalmente, Mas ele transparecia ser um cara muito humilde, esforçado, disciplinado, toda luta dele, pô, você tinha que lutar em pé, porque realmente ele dava um show, Sempre tinha uma carta na manga pra surpreender a gente, quando a gente achava que ele, pô, ia perder aquela luta, ele dava uma reviravolta e ganhava a luta, Surpreendentemente, e, pô, pra mim mesmo, tipo, desde a faixa branca, desde 2000 e quando eu comecei, em 2012, Que foi o mesmo tempo que, acho que ele ganhou o mundial também, o primeiro mundial dele, se não me engano, em 2012, em 2013, Que foi o mesmo tempo que eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, Então eu sempre via, por dentro da faixa branca, uns highlights que tinha ele antes do treino, pra me motivar, E acabou que uma das minhas melhores passagens é a Toriano, né, que era a preferida dele, A Raspache também, catando uma perna, né, deu um leg, que ele gostava muito, mas enfim pessoal, Mesmo com o falecimento dele, ele nunca vai ser esquecido, no mundo do Jiu-Jitsu, o legado dele é eterno, é intocável, Tá bom pessoal, então, infelizmente a gente perde aí o Leandro Lou, é, Leandro Lou do nascimento, né, Mas conheci como Leandro Lou, é, mais uma vez, é, meus sentimentos aí, a todos os amigos próximos dela, a família, Aos amigos, né, que treinavam na Prodéu com ele, e é isso galera, é, vida pra frente, Ele ia querer que a gente continuasse treinando, pra, pra manter esse legado dele vivo, certo, Porque todo mundo que faz Jiu-Jitsu, como eu falei, tem um pouco do Leandro Lou, certo, Que era uma coisa que realmente ele gostava muito, de fazer, que era lutar, é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.